Eu não posso falar muito porque o fangue é pouco, mas essa homenagem eu queria fazer lá no cemitério e aqui. Por que lá no cemitério não vai ser? Porque isso aqui é um amigo da gente, dele, de correr bolho-mato para quem entende, de quem não entende, e é um poeta que vai bater umas coisas no verso para ficar com lembrança. Isso eu falei para mim. Aí eu vou deixar a palavra aqui com ele. Vai ser emocionante, mas... Eu presto a última homenagem a esse homem honrado Que viste o terno de couro e foi amigo topado Que vivo nos deu prazer, faz bem na terra comer Quem mais amava o gado Hoje eu estou encorado, canto para o amigo meu Partiu para a eternidade E está nos braços de Deus Hoje não está sorrindo E eu é quem estou vestindo O terno de couro seu A morte não pode impedir Vou dizer meu companheiro O nordeste brasileiro Nas tábuas de um caixão Este nobre brasileiro Um homem que era matuto Deixou os amigos de luto Este nobre companheiro O nordeste brasileiro Quem tanto lutou com o touro Hoje eu com seu chapéu Que pra ele vale ouro Eu vou te dar um chapéu E vando e o tu vai pra o céu Que foi mais que um tesouro Se você quiser falar alguma coisa Se aproxima dele pode Qualquer um que quiser falar alguma coisa Eu sei que é emocionante Este é o momento emocionante Mas quem quiser falar alguma coisa Daí, daquilo pode vir Vai aparecer alguém Eu sei que é difícil de mim Eu estou aqui, mas não é fácil não Quem está aqui não é fácil Quem está aqui não é fácil Passei Vou deixar de corregado Não posso mais cambiar Minha velhice já chegou Meu corpo se acabou Vem agora um pintor Em um caixão deitado Vou deixar de corregado Não posso mais cambiar Eu quero agradecer a todos Por estar aqui presente Eu sei que não vai te deixar aqui amanhã Eu sei quanto ele foi importante para vocês Eu e meus irmãos Agradeço a todos aqui Vou dizer uma coisa a vocês Só sabe o tamanho de um homem Só medo um homem Pelos amigos que ele tem Só se medo um homem Pelos amigos que ele tem Meu pai é um homem A gente tinha dificuldade Aí meu pai Um certo tempo Depois a gente começou a ser Amigo Começando a ter uma vida Uma história de amigo Amigo E Um pouco tempo que eu estive perto dele Como amigo E ele sempre dizia assim Eu acho que seja um homem Seja um homem Honra o meu nome O que ele deixou para nós De melhor Foi o nome dele O nome E a gente aprendeu Que hoje ele é meu irmão E minha irmã A gente honra muito por isso Comprar Pagar E ter nome Eu acho que Muitas coisas Que tem que ser destruído Hoje em dia Está faltando um homem Para muita coisa Mas ele deixou Ele deixou isso Para mim Para Igor Honra o nome De meu nome Não faça vergonha Não diga que vocês puderem Não faz as coisas Me diga Porque eu honro por vocês Para que o nome de vocês Não caia no chão Foi isso que ele me deixou E é isso que eu tenho para dizer a vocês E muito obrigado a todos Aplausos